E aí, bando e corra linda! Hoje é dia de vídeo icônico aqui no canal, compras de Black Friday. Tô um pouco rouca porque eu não fico boa, meus, né? Mazela e emendada atrás de mazela. Mas é o que tem pra hoje, então vamos assim mesmo. E todo ano eu compro muito, mas assim, tô comprando menos. No primeiro vídeo eu comprei muito, depois no outro eu comprei um pouco menos. E nesse menos ainda, não porque eu estou mais controlada, mas porque eu compro tanto ao decorrer do ano, quando chega na Black não me resta dinheiro pra gastar. Então vamos começar. Eu não achei que teve grandes promoções absurdas esse ano, cada vez também, né? Tá pior. Então muitas coisas eu sabia que eu encontraria promoção parecida, igual ou até melhor, no decorrer do ano. E aí não comprei não. Optei por outras, né? Mas sempre gastando, sempre gastando, né? Não deixei de comprar, não deixei de gastar o dinheiro, mas gastei com outras coisas. Então vamos começar com daqui de cima, da cabeça. Cabelo, que foi que eu comprei cabelo. O Night Serum da Kerastase. A luz vai ficar oscilando, porque aqui a gente tá em luz natural, certo? Comprei três. No outro ano eu te conheci esse produto ano passado, na Black. Comprei um por um preço absurdamente maravilhoso. Pensei que ia encontrar uma promoção incrível esse ano também, mas não. Foi uma promoção muito rápida, a gente não conseguiu um preço ó como ano passado. Mas foi o que teve, minha filha. Quem não comprou ali, acabou isso pra você. Não teve mais nada o resto da Black todinha. E aí ficou naquela de desgosto e arrependimento por não ter aproveitado, né? Porque tá muito caro. É um produto que tá muito caro. Eu comprei três. Me arrependi, era pra eu ter comprado seis. Eu não gastei o dinheiro que eu tinha guardado pra ele, porque eu queria ver se encontrava uma promoção melhor, que eu achei que fosse. Mas não foi, não teve pra nós. Mas comprei três, né? Melhor que nada. Então, que eu gastei... Você não vê no vídeo de acabado. Eu acho que eu gastei uns quatro desse aqui esse ano. E a vida aqui é isso aí. Cabelo. Comprei dois, mas só tenho aqui porque o outro eu já tô usando. Já acabei com outro da Boticário Match, que é o shampoo anti-olosidade. Maravilhoso. Cheiro maravilhoso. Controla a oleosidade do meu talacradinho. Tava esgotado em tudo. Essa aqui é a embalagem antiga. Mudou de embalagem. Só consegui comprar na Shopee, porque tava esgotado no site do Boticário, em todos os lugares. Mas é um shampoo anti-olosidade muito bom. Não tem um cheiro de mato muito forte. É um cheiro muito... É um cheiro cheiroso. Agradável. Limpa bem. Já ensinei. Tá no Rio usa a técnica de lavagem pra cabelo oleoso, pra raiz oleosa. E assim, mudou minha vida essa técnica com esses shampoos. Agora, assim, só alegria. Eu não dava 12 horas que eu tinha lavado o cabelo, não. Já tava pingando o óleo. E agora minha vida rouou detox, anti-resíduo. E também pra cabelo liso, que também é purificante. O mesmo cheiro, aquele cheiro de quem rolou no mato de noite e caiu no mato, né? Na terra molhada, misturado com mato. É um cheiro bem forte, é bem herbal. Há quem gosta, há quem não gosta. Eu não gosto. Mas o resultado do cabelo é muito bom. Principalmente, assim, gente, eu só tinha o cronologista que tirava o cheiro do eneio. Que neutralizava o cheiro do eneio. De resto, bife, você vai tá com o cheiro na cabeça. Se conforme. As brogueiras dizem que não, que nem em mim não fica. Fica assim. Então, mas o cronologista neutraliza, neutraliza o cheiro. Ou, esse aqui, esse cheiro da natura, também. Você precisa usar mais vezes. Ele dá, se você ainda aplica o eneio no cabelo inteiro, ele vai dar uma arregaçada no seu cabelo, né? Porque ele tem que entrar em contato com o cabelo e ficar agindo um tempinho. Quero fazer um rio de como lava o cabelo pra retirar o cheiro do eneio. Mas, assim, e de progressiva também. Ele também retira o cheiro da progressiva. Aquele cheirinho de cachorro banhado. Progressiva deixa o cheiro de cachorro banhado. E o eneio deixa o cheiro de ferro no cabelo. Nenhum presta. Nenhum é bom, né? É bom ficar com o cheiro de cheiroso. Então, se você tá lisa, não tem como investir no Kerastase, cronologista. Mas, se tiver como, divida em 10, irmã. Porque vai valer. Vai durar um ano o shampoo e vai valer. Mas, se não, essa linha da natura aqui é a Lumina, também dá vencimento. Neutraliza o cheiro, sim. O meu querido, que não pode deixar de ter para as alisadas. Qualquer química alisante é um necessário na sua vida. Night Spa. Eu deveria ter comprado mais. Eu só comprei dois. Mas, por quê? Porque tem promoção durante o ano todo. Não achei, ai, 50 reais no Night Spa, como eu já achei antes. Então, comprei dois. Mas, assim, tem que ter. Era pra ter comprado cinco. Se eu tivesse achado uma promoção melhor. Mas, eu vou comprar ao decorrer do ano. Tem que ter. Night Spa. É nezada, progressivada. E até as galeguinhas que estão com a ponta espigada. Não estão com a ponta emborrachada. Night Spa é necessário. Tem vídeo aqui, resenha, onde eu ensino bem direitinho a usar, a tirar. Porque muitas meninas vieram falar comigo. Ah, eu não gosto do Night Spa porque pesa no cabelo. É porque você tá tirando errado, você tá usando errado. Assista o vídeo e me vê, me diz aí. Pronto, no outro dia. Ai, é maravilhoso, salva o cabelo. Nós estamos aqui é pra ajudar, né? Não, pra ajudar. Então, faça direitinho, aplicando direitinho. Tirando direitinho. É fantástico. É um produto surreal. Incrível, incrível. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu, nessa Black, tive vontade de conhecer Eldora. Nunca tinha usado nenhum produto de cabelo da Eldora. E aí, tava com umas promoções super boas no site deles. E aí, eu comprei. Esse aqui, o azulzinho, que é o hialurônico. O Nutri Rosé. E o Diamond. Eu não tava com expectativa. Não tinha assistido resenha, nada. Eu só quis provar mesmo, sabe? E assim, eu já usei dois. Usei o Nutri Rosé e o Diamond. Vai sair vídeo com o Diamond. Porque na questão de encorpar cabelo, ele usado junto do olhinho, tem um resultado muito bom. Pra encorpar e tirar a aspereza de fios. E eu acho assim, a qualidade, maravilhosa. Você conseguir essa qualidade, por esse preço, eu comprei de 55, 60 reais. É qualidade L'Oreal. L'Oreal Professional. Não experimentei shampoo, porque como eu disse, eu tô no shampoo, fazendo a técnica de lavagem. Eu uso shampoo pra cabelo oleoso e cabose. Eu uso mais, é máscara mesmo. E eu tô assim, assombrada com o resultado que Eldora me deu. Muito boas. Muito boas. Cheirosas. Trai realmente tratamento. Um tratamento muito bom, profissional pro seu cabelo. Vale a pena. Vale muito, muito, muito. Cabelo, eu acho que foi isso. Não comprei nenhum olhinho. Porque todos os olhinhos eu também achei, porque as promoções eram mais ou menos essa mesma coisa no decorrer do ano. E aí, ah, eu comprei embeleze, mas não chegou tudo. Faltou embeleze, faltou... Ainda não chegou embeleze, ainda não chegou algumas caixas da shop. E nem umas coisas de maquiagem também. Ainda não chegaram. Mas eu comprei ENE, comprei recarga de colágeno e recarga de aminócito. Que foram as minhas mais amadas do ano. Vão estar nos favoritos. E agora vamos pra corpo. Corpo, no modo geral. Não vivo sem, não ficamos sem aqui em casa. Eu uso, meus meninos usam. Quem tem dermatite atópica, existe umas coisas muito estranhas, umas alergias muito doidas. Começou a usar esse aqui, parou, né, de lesar a barreira. Nova, não tem mais nada. Então, não fico sem. Já testei outras marcas. Esse aqui da Bioderma é o meu favorito disparado. Usamos muito esse ano. Você vai ter muita coisa aqui que vai repetir no vídeo de acabados. Que eu faço um acabado por ano, né? Tô com tanta, tanta... Asilha seca de produto. Não vejo a hora de gravar esse vídeo pra jogar tudo no mato. Então, tem um bicho desse tamanho. Vai ser o podcast, né? Mais um podcast de acabados. Então, não tava numa promoção mais do que o curso. Tava uma promoção boa, mas não melhor do que o que acontece ao decorrer do ano. Acho que eu paguei R$130 nesse aqui de litrão. Aí, eu comprei só o mesmo pra não gastar o dinheiro com isso aqui. Que se no ano tem coisa igual e parecida. Mas como o outro já tá beirando aqui, não corro o risco de ficar sem esse aqui. Gente, esse hidratante corporal da Creamy me surpreendeu de uma forma. Eu já tava esperando, sim. Porque, assim, eu já tava com expectativa lá no alto. Porque eu também uso o facial dele e acho impecável. Ele é impecável, ele é incrível. Eu vou mostrar os de rosto que eu recomprei. Mas aqui, ação instantânea. O menino tava com o cotovelo todo cortado, sabe? De tão ressecado. Eu usei de manhã e à noite. No outro dia, tava restaurado o cotovelo no menino. É cheiroso. O sensorial é fantástico. É muito hidratante. É muito reparador. É muito regenerador. Comprei três corporais dele. E tava numa promoção maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Sem palavras pra essa promoção aqui. Eu queria ter comprado dez. Mas não tinha dinheiro pra comprar dez. Suvaquinha. Foram oito. Tá aqui, ó. Mais dois aqui. Porque não existe uma desodorante que eu e meu marido amamos dessa forma. Não existe uma suvaqueira. Qualquer suvaqueira. Qualquer suvaqueira. Suvaqueira do dia a dia ou aquela suvaqueira de treino. Meu marido chegava domingo ou de mundo do futebol. Aquela catinga. Ou então marcava na camisa social, né? Que trabalha e ficava duro. Não temos mais esse problema. Impecável. Eu acho que eu vou fazer um rio sobre ele. Eu, às vezes, na academia, como tava fazendo um rio que muito pesadão. Às vezes, eu não segurava, né? Eu ficava, menina, será que sou eu essa catinga? Se for, posso chamar o SAMU, porque tem órgão podre aqui dentro de mim. Mas agora, se eu sinto suvaqueira na academia, eu tenho certeza que não sou eu. Não me resta, mas não me tem uma resta de segurança, não. Esse desodorante é maravilhoso. Ele é muito grande. Ele tem 80ml. É quase o dobro dos normais, né? Que tem 30, 40, 50. Muito maravilhoso. Muito impecável. Olha, se o seu problema é suvaqueira ou pizza, não tem conversa. Não tem. É incrível. E eu comprei logo de muito, que eu tenho medo de sair de linha, algo do tipo. Tô querendo, agora em fevereiro, comprar outra ruma de oito pra nem perigar. Ficar sem. Nem perigar. Uso eu e uso o meu marido também. Esse mesmo. Ah, e tem cupom lá, viu? Às vezes, amizade 10, às vezes, amizade 15. Mas tá funcionando. Eu acho que tá. Vamos agora. Eu conheci uma marca esse ano que me surpreendeu muito. Tipo, cuidado corporal. Autocuidado corporal. Que foi a Dona Camomila. Eles têm esfoliante, sabonete, hidratante e body splash. Eu amizadei. Me lasquei. Olha, meu amigo. Chutei o pau na barraca. Comprei muito. Tava com promoção. Não costuma ter muita promoção. Então, tava com promoção de 25%. Ai, minha filha. Ah, minha filha. Me alagaiei mesmo. Me lasquei todinha. Comprei. Não tá tudo aqui porque fica guardado lá em cima. Fiquei, ah, não vou pegar tudo não. Mas vou pegar alguns, ó. Esse cheiro de morango. Ah, meu Deus do céu. É muito gostoso. É aquele cheirinho doce de morango. Chicleta de morango. Eu amo chicleta de morango. E é o mesmo cheiro aqui. Incrível. Tem esse marshmallow. O que é marshmallow? Aquele sorvete de marshmallow do... Que bom o corneto. Mesmo. É uma delícia, né? E eles hidratam. São esfoliantes muito, muito gostosos. E o de melossia. Body splash. Comprei. Moranguinho. O tropical. Tropical cheirinho de manga. Menina, eu me sinto morena tropicana de Alceu Valença. Maravilhoso. E assim, uma fixação incrível. Fixam muito. Tanto o hidratante quanto o body splash. Até o que a gente tira, né? O esfoliante. Tem uma fixação absurdamente, absurdamente incrível. Ó, o hidratante de moranguinho. O sabonete. Sabonete de marshmallow. Tropical. Hidratante tropical. E sabonete tropical. Tem outras linhas. A By Night. Mas a By Night eu não comprei nessa black. Porque eu já tinha, assim, de backup da By Night. Muita coisa. Muita coisa. Porque é o mesmo cheirinho do Skandal By Night. Meu amado. Mas foi descontinuado. Então eu tenho que ter, né? De muito de ruma. Eu sou desesperada. Não quero ficar sem. Dois body splashes. Better Vanilla. O Golden. E o Lux. Eu amo o Better Vanilla. Ai, eu compro com a Amanda. Ela tá com problema lá na... Na avisa que não libera a mulher. Ô, peleja. Mas... Ai, que coisa maravilhosa. O Golden. Ele é mais cremoso e mais doce, viu? Ainda é mais doce. Se segure. Pra você que é uma formiga igual a mim. Que gosta de ser docinha. E o Lux. É mais fechado. É um cheiro mais fechado. E tem o quê? Uma baunilha um pouco mais amadeirada. É moça. Ai, amor. Ai, amor, amor, amor. Queria tanto o Vitória aqui. Ô, porque o Vitória não tem aqui, né? Mas um body splash aqui. Eu sei. 500 reais. Meu amado Clancy Oil. Da Radalabo. Não existe nada. Nada se comparar a ti. Nada é comparado a ti. É um custo-benefício incrível. Absurdamente maravilhoso. Eu comprei até o de Joyce Kitamura. Para experimentar. Que tá bem carinho no preço. Mas... Não, né, né. Em seguida. Com esse valor dos três. Eu paguei um no dela. Oxi. Foi mais. Acho que foram duzentos e pouco. Esse aqui foi de sessenta. Quatro, cinco desse aqui que pago dela. E não dá, não. Não dá. Ô, arrependimento da mazera. De perfume. Vamos lá. Tava tanto. Tava muito querendo esse. É o Blackberry Bay. Da Jo Malone. Eu amo a casa Jo Malone. Eu acho sofisticados, elegantes. Maravilhosos. Nada se compara. Nada parece. É um cheiro muito exclusivo. E esse Blackberry Bay. Eu já tenho o Nectarino Blossom Honey. Mas eu não amo todos. Do Jo Malone. Tem uns que eu detesto. Normal, né, minha gente. Toda casa de perfumaria é assim. Mas todos são muito elegantes. Muito sofisticados. E aí eu gosto dessa identidade dele. Mas de fragrância em si, não é tudo que eu gosto, não. Porém, eu não dou blind nem camiseira dos cachorros em Jo Malone. Não dá. Mas esse aqui eu já conhecia. Eu amo. Gente, é um cheiro tropical. Ai, frutado. É uma mora. É uma mora tropical dele. Existe. Existe. Eles fizeram aqui. Perfeito. Cheiro perfeito. E ele tem uma durabilidade. No meus coros. Essas pessoas sempre reclamam de Jo Malone durabilidade. No meus coros eu não tenho que reclamar, não, viu? Dura o dia todinho, todinho, todinho. Acaba muito querendo. Ah, isso aqui influenciada por... Olha, eu influenci você, eu faço você regastar, mas você também me faz regastar. Aqui é uma... É dupla. É troca. Uma lasca na outra. Olha essa aqui. Olha isso aqui. Meu Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Tem o Viva La Juice. Ele tem o DNA Viva La Juice, que realmente parece com o Ilia da Natura tradicional. Parece com flor de cerejeira do Boticário. Mas, gente do céu. Mas não é igual, né? O Viva La Juice tradicional parece super. Esse aqui é mais diferenciado. Eu sinto ele mais, um pouco mais adoscado. E ainda com um que... E mais cítrico do que os outros. Ele é mais fresh. Olha essa casinha. Tem condição. Uma coisa dessa coisa linda. Corralina na minha vida. Tô muito feliz com essa compra. Ai, meu Deus. Eu amei, 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 amei. Um cheiro de princesa. Já vou botar aqui. Um cheiro de princesa. Muito fresh e docinho. E... Ah, meu Deus do céu. Conheci. Eu comprei meio assim. Não pra falar mal, né? Mas eu comprei bem desconfiada. Rosa Selvagem lançou uma linha de contratipo. Foi ver. Porque eu tenho o Miss Dior. Comprei o Miss Dior. Eu tenho o Miss Dior. Versão 2016. Esse aqui, ó. Né? Que foi descontinuado. Mas eu amo esse cheiro. Mas não consigo usar. Porque eu saí pra almoçar com uma amiga minha. E ela tomou banho. Assim, ela derramou. Três frases de Miss Dior desse nela. Eu pensei que eu ia morrer. Eu saí pra almoçar. E voltei com enxaqueca. Sem comer nada. E com o abuso daquela safada. Fez um negócio desse comigo. Ah, bicha nojenta. Aí, desde então, eu não consigo usar. Porque me vem a toda aquela agonia que eu passei com ela. Uns passamentos brigando morrer. Mas tá aqui guardado. Porque eu também não consigo desapegar. Porque eu amo esse cheiro. Esse Miss Dior aqui pra mim é... Tem paria, não. Não chega nem perto. Aí, o novo reformulado. É esse aqui. Eu não comprei o grande. Por quê? Porque ele tá mais atalcado. Atalcou muito nos meus coros. E aí, não deu pra mim, não. Mas olha que coisinha mais linda, amor. Olha, isso aqui é tudo para dizer que realmente tem um negocinho de Miss Dior. Parece bastante. Tem aquela base de Miss Dior. Mas eu prefiro esse aqui. Porque ele não atalcou nos meus coros. Então, ele ficou aquela flor de laranjela. Laranjela. Flor de laranjeira. Com uma baunilha. Bem doce do jeito que eu gosto. É sensual e é docinho. E dá pra usar no calor. Que cheiro maravilhoso. Eu alucinei nesse perfume. Alucinei. Maravilhoso, maravilhoso. Tanto que eu comprei outro. Chegou, usei. Nunca comprei. Tocou duas. Minha gente, se você... E eu acho que ele tem mais a vibe, a pegada do Poison Girl. Que eu sou alucinada no Poison Girl. Alucinada. E esse aqui... Sabe quando encaixa? Encaixou. Falou de laranjeira. Baunilha. Docinho. Mas é fresh. Não é aquele doce pesado. Não. É um doce fresh. É um perfume lolita. Fresh e sensual. Amei. Ai. E agora cuidados faciais. Basicamente, desesperoso, creamy e dermagem. Eu alucinei nesses hidratantes da creamy. Esse aqui, que é o Intensive Repair. E o outro, que é o Calm. Parece muito, 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 muito. Nem parece. Nem igual, só que melhor. Prefiro esse do que o Epidrato Calm. Ó. Não. Sem defeito. Sem defeito. Olha, bate... A cream tem um negócio que eu não sei como consegue. Surreal. Fantástico. Não tem um defeito. Procuro defeito pra botar aí no átio. Maravilhoso. Comprei também. Menina. Muitos desse aqui. É o Fatwaid Warrior da Dermage. Uma leva eu pedi na Amazon. Outra leva eu pedi na... Época. Ou foi na Beleza na Web. Algo assim. Mas, meu bem, o da Amazon vem assim. Veio os bichos. Sem um plástico bolha. Um carro passou por de cima aqui, ó. Tá vendo a marca do pneu? Ô, demais. Pra que é isso? Me bota ao menos um praxe. Tem que cobrir no... Oxi. Mas, ó. Foram dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito no geral. É muito bom esse protetor. Muito bom. Eu já tô com uns... Da minha leva, né? Do ano passado. De Sunprise. Que são mais resistentes. Aí eu tava querendo esse aqui mesmo. Desperoso. Esse ano eu conheci espuma de limpeza. E dentre as espumas de limpeza que eu conheci... Conheci Rosa Selvagem. É muito boa. Conheci a da Desperoso. A outra da linha Basics. Que também é muito boa. O desgosto que foi a daquela Simple Organic. Meu Deus. Péssima. Péssima, péssima, péssima. Min Calum botou linha. Já mostrei no Instagram. Aí eu conheci essa daqui. A Hydra C+. De Desperoso. Aqui tem duas. Mas comprei outra. Acabei com o estoque. Só tem essas três. Pedi a cheia. Gente, isso aqui. Não é um espuma. É um mousse de limpeza. Estilo aqueles foams da Ash Seido. O que mais tem o que parece com ele é o foam da Ash Seido. Só tem esse aqui desse jeito nacional. Meu Deus. E saiu de mim. Tu acha? Gente. É uma sensação. Ele limpa e deixa bem limpinho. Mas você não sente nada de repuxa. Você sente hidratando sua pele. Parece ser um que é um hidratante. É descomunal. Isso aqui. Não sei por que saiu de linha. Porque tudo é uma experiência. É uma experiência. Usar essa espuma. Impecável. E Desperoso também. Reparador labial. Dois. Três nutriólios. Esse nutriólios também. Essa mulher é uma feiticeira. Esse nutriólios. Ele é um óleo que dizem que tudo aqui é óleo toque seco. Nunca é toque seco pra mim. Sempre. Minha pele aliosa. Que o clima é úmido. Sempre vai ficar melequento. Eu uso sabendo. Mas eu uso e ainda gosto de muitos óleos faciais. Agora esse aqui realmente. Não sei como ela fez. Não sei o que foi isso. Você passa no seu rosto. Você sente a hidratação. Com menos no centro. Mas o óleo some. Tu acha? O sensorial de óleo vai simbora. Mesma coisa com... Comprei dois. Foi dois, né? Com o Hydra Blank. Não foi reformulado de formulação. Só da roupinha da casinha dele. Que hidratante. Meu Deus. Deixa a pele veludo. Veludo. Você não sente sensorial. Não tem sensorial. Eu amo usar tanto de skincare. Saiu rio lá no Instagram. Tanto de skincare como na pré-maquiagem. Porque não fica residual na sua pele. Você sente o resultado. Aveludado. Uma pele muito bem tratada. Mas sem sensorial de veículo. Tudo de creme na cara. E mais dois que voltaram agora. Que foi o creme de óleos. Eu fiquei desesperada. Porque realmente assim. Saiu de estoque. Não tinha. Acabou. 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 E eu só tava com mais um. Porque eu compro de ruma, né? Ela eu compro de ruma. Porque não tem condição. Sempre eu fico com medo de ficar sem. Ela já tirou coisa de linha aqui. Que eu sofro até hoje. Até hoje é sofrimento. E aí eu tava só com mais um. Que é o que eu tô usando no banheiro. E começou aquela palpitação. Aquele nervoso. Mas graças a Deus voltou. Então ó. Olha aqui ó. Três. Que eu não sou besta. E ele é um creme de óleos. Que me deu resultado em coisas que eu nunca tinha tido antes. Que era tonalidade de olheira. Que eu já gastei dinheiro. Eu vi minha filha com aqueles cremes caríssimos. Nunca. Deu pra enchar pra nada. Vencimento nenhum. E esse aqui sim. Ajustou. Tonalidade. Melhorou muito a minha tonalidade de olheira. E o inchaço. Eu acordo. Parecendo que levei dois minutos. O olho muito inchado. Usando né. A longo prazo. Eu uso há muito tempo. Mas eu fiz a resenha usando há trinta e poucos dias. E gente. Não tinha inchaço de manhã no meu olho. Isso pra mim é muito importante. E também tem ação nas linhas finas. Eu deixo aí. Antes e depois. Pra vocês verem. É maravilhoso. Que orgulho desse creme. Que orgulho desse creme. Que orgulho dessa mulher. Dessa marca nacional. Meu Deus do céu. Cada um beijo na sua boca. Vamos agora pra maquiagem. Kylie Jenner. Levou todo o meu dinheiro nessa mulher. Todinho. Eu cada vez mais pobre. Ela cada vez mais rica. Porque eu nunca tinha provado nada dela. Aqui. Comprei todos os batons. Só não comprei aquelas cores que eu realmente não gosto de jeitinho. Mas fora isso. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar. Vamos lá. Maquiagem. Base da MAC. Eu tô com ela aqui. Olha essa. E aqui eu comprei meio que... Porque eu vi muitas resenhas positivas. E vi muitas resenhas negativas. Mas olha essa base. Como é que alguém fala mal disso aqui? Como é que alguém não tem? Essa aqui... Essa cor... Deu um match comigo. É a N12. Antes eu usava a NC20. Mas a N12 ficou muito melhor. Que é a nova. É a Studio Radiance. Maravilhosa. E ainda vem com o bichinho. Não vem com aquele rombo, né? Que é a Studio Fix tradicional. É aquele rombo que a gente tem que virar. E eu, então, comprar por fora. Ai, dentro. Isso aqui não. Já vem com Black Attack. Que base é essa, gente? Olha essa base. Olha essa base. Na compra da Eudora, eu também comprei maquiagem. Eu tenho algumas coisas da Nina Secrets. Mas eu não conhecia os glosses. São muito bons. Ah, eu queria todas as cores depois. Porque são muito bons. Eu comprei a Topazio. Fiz, mas palé é daquele jeito, né? Topazio. A outra. Misericórdia. Ruby. Muito bons. Lindos. Ah, amei. E essa paleta? Essa paleta eu não gosto. Eu acho, assim, é bonito aqui, né? E tal. Mas quando você abre, esses negocinhos dela parece que é da Sulanca. Parece. Diga que não parece. Menina, a Sulanca todinha. Olha essas bichas aqui, assim, riscadas. Eu nunca tive vontade. Mas tava num preço tão bom. E eu vi pessoas falando bem que eu comprei. As sombras são muito boas. São lindas. Mas, assim, pra mim, parece que é da Sulanca. Esses riscadinhos aqui. Mas fora isso, qualidade, lalala. Muito boa. É uma paleta aqui. E pelo preço que eu paguei, minha irmã. Valeu, viu? Valeu. Estou muito, muito, muito satisfeita com essa troca. Glócios da Kiko. Eu amo. Cor 41 e 43. Na casinha dourada. Ah, eu não aguentei. Não era nem black. Era coleção de holiday. Mas eu não aguentei, não. Olha essa casinha. Olha mesmo. Que coisa mais linda. Lindo demais. Ave Maria. Coisa linda de mãe, gastando de todinho. Meu Deus, vamos lá. Esse pincel aqui da Maristade. Eu amo. Pincel bom. Eu não dava muito cabimento a pincel antes. Mas depois que eu comprei aquele de Rihanna. Não tem não, meu amor. O acabamento que traz pra maquiagem é outra coisa. É outra coisa. E aí... Dei meu dinheiro a Rihanna de novo. Só que dessa vez... Eu comprei outro. Cadê o outro? Dois, ó. Dois. O de pó. O powder. Vem com esse treco. Também eu jogo fora esse treco aqui. Tenho paciência. Não tá tirando e botando. Gente, é diferenciado. É um toque diferenciado. Até um pó que não presta. Começa a prestar você e passar um três pincel. É surreal. Surreal, sabe? E o escape que é o de contorno. Mas eu não vou usar com contorno. Eu vou usar pra pó mesmo. Que é minha maior peleja, né? Olha isso. E eu também tenho outro que é de blush, eu acho. Tenho dois, ó. Três. Três. Ah, meu Deus. Maravilhoso. Que pincel é esse? Aí eu já tava no frivião meio de pincel. Aí dei dinheiro a bichinha. Como é o nome dela? Seleninha. Seleninha. Chega, mulher. Cadê? Aqui. Ó. Esse aqui de base. Da Hair Beauty. Aí eu comprei igual. Sempre eu vou ver se é igual, né? Porque se for, já tem bem. Pra não ir pra não gastar o que eu gastei. Mas olha isso. Ai, tô doida pra usar. Eu não queria usar pra eu não mostrar imundo aqui pra vocês. Mas lindo ali. Parece uma zóia de lindo. Sim, mas voltando pra Mari, né? Os pincéis nacionais que eu gosto. Mariana Saad. São incríveis. Mariana Saad. E alguns da Natura, tá? O de blush da Natura. Eu acho que é o meu favorito da Natura de blush. E assim, os de Mari. Eu comprei de blush. Mas o MS3 também é incrível. Faz muita diferença na maquiagem. Eu tinha da E-Makeup. Comprei o de Dina Sticks. Mas não chega. Não chega perto. Mari Saad. Botou pra descer nesses pincéis. Maravilhoso. Comprei até outro, mas ainda não chegou. É um sonho realizado. É um sonho realizado. Eu queria tanto a Flávia Siltra. Quanto que eu quis isso aqui? Meu Deus. Eu quis muito. Me lasquei. Porque é caro. Mas vale. É lindo. Agora sim. Você tem que amar pele glow. Porque é um glow, minha filha. Que escandaliza o mundo. O mundo fica... Olha pra você. Meu Deus do céu. E fica escandalizado com sua pele. Com muito glow. É muito glow. É. Mas é... Pra quem gosta, vai... Não. É incrível. É impecável. Não vende aqui no Brasil. Eu comprei com além de Canadá. Pra quem mora no Nordeste, eu indico bastante comprar com eles. Por quê? Porque se você mora aqui em Natal, você vai pegar lá. Que ela é daqui. Mas se não, o frete fica bem mais barato. Eu comprei já com algumas outras lojas. Mas o frete ficava bem caro aqui pro Nordeste. Então, fica a dica pra você. O Dior é formulado na cor 0N. Eu tenho a 1N, a 2N, a 2,5. E a... Achei pouco. Comprei a 0N também. Tava doida pra entrar isso aqui na promoção. Mas isso aqui é 15% e acho bom. E essa cor 0N aqui que só tem na ceporra. Então, é isso aí. Aceitar o que temos. Que é só isso aí pra vida mesmo. E gastar. E eu tava querendo. Pronto. Sem maiores choramingados. Reformulou. A casinha tá de vidro. É mais perigoso, né? A outra tá até aqui, ó. Era plástico. Mas, ó. Também era linda. É porque ele quer que a gente quebre, eu acho, né? Pra se lascar mais. Ah, mais um pouquinho. Maravilhoso. Não tem... Perdeu um tiquinho de cobertura. Mas coisa muito pouca. E esse aqui eu não uso pra correção. Eu uso só pra iluminar. Ai, gente. Não forma nem camada de iluminação. Não forma. Ô, meu filho. Você é caro, mas você vale. Vão coisas que o dinheiro pode encontrar, não é mesmo? Vamos lá. Lápis de boca de Seleninha. Inclusive, estou com ele aqui. Muito bom. Eu amo. Eu queria tudo dessa marca. Tudo. Quero comprar. Tá, me lascar por dia. Vamos agora aqui pra... Olha. Ai. Olha o mesmo. Olha o mesmo. Olha o mesmo. E eu joguei alguns fora, porque eu não queria gastar, ficar com tanta caixa, sabe? Mas eu comprei quase todas as cores do Lip Kit. Tá, Lidia? É o seguinte. Comprei o Mate, o Lip Kit Mate e o Lip Kit Velvet. O Lip Kit Mate vale cada centavo. Vou ser pagada aqui. Os lápis de boca. O que quer ir? Oi. Oi. Faz gosto. Maravilhoso. O Velvet. Eu não achei que vale. Por quê? Porque não é tão diferenciado. O Lápis, sim. Que é a mesma fórmula. Mas o batom, a gente tem igual aqui no Brasil. Os batons Soft Mattes da Desperoso, são iguais. Até a cor. A uma cor que eu comprei é a mesma que tá vendo. Ô, Jesus. Mas aí, né? Não é que é ruim. São maravilhosos. Impecáveis. Mas é que a gente tem aqui o batom. Agora o Mate não tem nada. Olha, no choro, eu caio aqui minhas caixas. Olha, mas aqui já estão vendo, né? Dá um blur. Ao mesmo tempo que dura. O lápis de farrafinho, ele nem se mexe. É diferenciado. Por isso que eu me lasquei todinha. Comprei mesmo. Tava no preço super bom. Cento e poucos reais. Durou pouco. Depois voltou. Comprei um mais caro, um mais barato. Mas comprei. Ela que eu não queria comprar. Pronto, comprei. Aqui o outro. Mais um aqui. Açada, ó, menina. Eita, que a Caliveto me lascasse. Não foi, bichinha? Bruma. Você que me quiser comprar. A Bruma da Hair Beauty. A minha não está mais aqui. Porque eu já guardei nas coisas. Mas eu vou botar aqui. Tá aqui, ó. Tem que balançar pra usar. Tá, que ela é meio que bifásica. Ainda não usei. Não tenho... Não tá aqui. Mas eu não tenho. Opinião formada, né? Que eu comprei agora. Eu não conheci. Ela tem um cheiro meio que de bronzeador. Mas vamos ver, né? Caríssima. E vocês fizeram propaganda da moleste. Eu quero que não preste, viu? Pra você ver. Mais um corretivo. Tem um fraco corretivo, né? Que é o Magic Touch de Anastasia. Eu tenho dois. Tenho duas cores. E comprei essa daqui pra iluminação também. Que é mais clara. A cor 2. Esse corretivo é impecável. Olha. É uma das melhores invenções de corretivo. Realmente, dos últimos tempos. Ele é impecável. Tem aí defeito pra botar. Só o preço mesmo. Você procura. Ano passado, eu comprei na promoção muito melhor. Dando de capote a promoção. Mas aquele negócio, né? Mulher. Quero como eu comprei. Mesmo que não... Porque não entrou em promoção. Não teve. Foi só estar mesmo. 20% e achando bom. Olha. Prisme Libre. Corretivo e base da Givenchy. Eu tenho a Glow. E tenho outra cor de corretivo. Comprei sabendo que são impecáveis. Que corretivo bom. É muito bom. Eu tenho a cor de correção. Que é 250, eu acho. É a 120. Comprei a de iluminação. Eu tava precisando de corretivo iluminador. Ai, o cheiro dessa linha. Tem condição. Olha. Maravilha. Maravilha. Usei a base, a Glow, na formatura de meu menino. Com calor da miséria. Eu chorando. E com pó. Usei a linha toda, né? Corretivo e base. Mas nem se mexeu. Chorei, aguentei calor. Mão de menino passando na minha cara. A pele fina. E muito, muito resistente. Inxi Maria. E aqui a mate. Ai, gente. Eu acho assim, base vai estar nos meus favoritos. A base importada que mais, que eu mais gostei. Que mais me surpreendeu esse ano. Foi a Prisma Libre. Comprei tudo de cá. E eu não disse que ela tem me lascar. Não é, ela me lascar. Olha. O Gloss de Plump. O Gloss normal é de... Ele dá um brilho. Que se espelhar na boca. Aquela boca assim, bem glamourosa. Foda. O Plump não dá muito Plump, não. Plump não tem como correr, não. Viu? Se eu fez, você dizia. Tanto que eu comprei mais dois. Eu acho que assim, esse aqui é o Gloss da minha vida. É o que eu mais amo. Tanto o Máximo Plump quanto o Lip Injection Extreme. Não vejo muita diferença no plantado deles, não. Mas é o único que eu... Realmente me dá efeito Plump. O resto são ilusão. Ilusão pra você. De Kylie. O... O... O que é o que é? O que é o Lacker? Shine Lacker. Que é um Gloss de cor. E esse aqui, que é um Lip Blush. Você pode usar tanto aqui, tanto aqui e usa esfumadinho. Quero fazer todos os batons dela, sabe? Um guia pra você se localizar. Se você vai gastar, se você vai... Se vai dar dinheiro a ela. Como é que você quer dar dinheiro a ela. É isso aí. Dois batons da Natura. Eu tava super querendo. A cor 2C. Rosa 2C. E a cor nude 2C. Realmente. E realmente faz gosto esse batom. Viralizou no TikTok. As cores são lindas. São clássicas. São elegantes. E ele é maravilhoso. Maravilhoso. E aqui eu comprei o kitzinho miudinho. Pelo Talk. De Charlotte Tilbury. Eu me assombrei quando chegou o pequenininho. Porque eu pensei que eu tinha comprado o grande. Pelo valor. Mas o que me vale, viu? É bom demais. É bom demais. Eu vou... Quando acabar esse miudinho, com certeza. Eu vou me lascar e comprar o full size. Soltou um perfume. Que vai ser presente de meu marido. Chrome. E aqui eu pego pra mostrar. Que foi. 100ml. Eu paguei 220 reais. Dica aí. Dica aí. E esse perfume? Assim, eu acho que é o meu perfume masculino. Favorito. Favorito da vida, assim. Pra você. Ah, eu posso ter um perfume. E eu quero ser o mais cheiroso do mundo todo. E qual é? Porque ele vai em qualquer ocasião. Ele é maravilhoso. Não é pesado. É aquele cheiro de um gostoso. Limpo. Hum. Ai, amor. Tô feliz que eu consegui comprar. De presente pra ele. E vamos agora pra roupa. Comprei as roupinhas da Nesta Black. Comprei biquíni. Na SOS Beachwear. Gente. Sabe aquele biquíni que você fica bonita? Porque tem biquíni que alagaia nóis. O cói fica onde é graça. Bata a bunda. Prega a gordura. É onde mantê-lo. Os peitos não segura. Exi, Maria. Então espragata, né? O peito. Menino, mas isso aqui não. Essa marca. Olha, você fica gatinha gostosinha com esses biquíni. Aí eu comprei. Ó. Eu gosto de asa delta, tá? E essa cor? Ah, tem Maria. Comprei logo duas. Que eu sou... Aí, ó. Os... Sutiã, parte de cima. Esse aqui também, Sutiã. Esse Sutiã é o meu favorito. Deixa. Tu deixa a gata. E olha que eu tenho os peitos que amamentou dois meninos. Não é mais os peitinhos em pé. Não é mais nenhum. Só esses aqui, né? Só o outro agora. E fica, ó. Pilezinho de pepeitinho. Outro. Sutiã. E comprei esse azul também. Olha que corralinho desse azul. Menina. E a calcinha é uma marca cara, né? É um preço a se pagar. Ficar gostosinha na praia com esse biquíni. É uma marca cara. Não é... É aquela produção em massa. Realmente é uma coisa bem exclusiva. Demora pra confeccionar. Quando você faz o pedido. Mas vale. Vale. E tava com 50%. Menina. Mas eu acho que isso aqui deu mais de milão. Deu mais de milão. Mas deu mais. Mas deu muito mais. Mas tava. Se eu não fosse na Black, ia ser 3 mil. De biquíni. E também, essa outra marca aqui também é uma marca bem carinha. Eu só tive coragem de dar na Black. E eu fiquei ainda meio doendo, sabe? Porque eu não gosto de dar dinheiro em roupa. Minha roupa é essa da Xen. Roupa da Xen. Ou então eu compro aqui uma farmáquia lá. Muito difícil. Na promoção. E esse aqui. Mas eu tava num vissadeiro. Por esse vestido. Por esses dois vestidos. Ou eu compro, sabe? Ave Maria. Eu vou comprar ou eu vou morrer. E aí... É esse aqui. Ó. Ele é assim. E é uma coisa diferenciada. Não tem na Xen parecido. Tecido. Não tem. É. Por isso que eu comprei, sabe? Olha isso. Lindo. Lindo. Tô feliz. Tava com 30%. Caríssimo ainda, tá? Com 30%. Ainda ficou muito caro. Mas o tecido, assim, é diferenciado. Olha esse brilho. Onde é que tu vai brilhar assim, mulher? Em outro canto. Vai, não. Eu queria... Aí, quando chegou, eu amei. Achei lindo. Ai, fiquei feliz, tá? Mesmo gastando. Pagando caro em roupa. E aí, eu fui comprar de novo. E aí, já tinha acabado a bike. Não tava pedra pelo preço cheio. 400 reais o vestidinho. Aí, eu não dei não, né, mamãe? Que feliz. Olha isso. É lindo. Ele brilha. Ele brilha. Você brilha. Eu gosto de brilhar. Aleatoriedades. Uma ring light pra vocês. Pra eu conseguir gravar de noite. Não ficar dessa peleja do sol batendo na minha cara. E se não conseguir, não gravo. Então, agora eu tenho ring. Ring light não, menina. Fala direito. LED. Mulher, um LED. 600. Eu tinha um, mas esse aqui eu comprei pra ficar melhor. Eu consegui, né, ser produtiva. Quando não tem sol. Fechando, fechando com a minha cara. E de comida. Gente, de comidinha, né? A Leotra era das comidinhas. Creatina. A creatina tá... Olha, dona creatina. Não tá cara normal, não. Meu Deus. Era um suplemento relativamente bom. Preço, barato. Agora tá a Lili lascando. Tá 170 conta a casinha. Misericórdia. Aí, eu consegui de 70. Aí, eu comprei três. A outra já tá aberta. E eu tenho uma peleja com a creatina. Porque a gente sabe que é efeito crônico. Tem que tomar todo dia, tal, tal, tal. Mas eu tenho a alopecia androgenética. E é o seguinte. Nossa, não tem estudos comprovando. Não tem. Porque não tem estudo. Não, mas também não tem estudo negando, né? Porque assim, não existe estudo nessa... Nessa... Pra esse assunto ainda. Mas quando existir, você vai ver. Porque na prática clínica é só o que tem. A alopecia androgenética. Tomou creatina. Vai ter queda de cabelo. Vai ter queda de cabelo. E aí, eu faço... Eu opto. Eu tenho... Tô com queda de cabelo dentro. Porque eu tô tomando creatina. Mas a minha força aumentou muito. Eu fazia 20 quilos no... E eu não pego muito peso. Porque eu sou esfraxida. Mesmo com creatina, sou esfraxida. Eu não vou pegar muito peso. Porque eu gosto de ter consciência muscular. Não vou estar só empurrando o peso. Igual uma louca. Não. Eu gosto de sentir muito bem o exercício. E ter consciência muscular. E aí... Mas mesmo assim... Que eu não tava progredindo carga há muito tempo. Há muito tempo. Eu tava no agachamento, no agachamento, na elevação pélvica. Com 20 quilos. 10 de cada lado. Ai, velhinha. Pegava... Ai, velhinha. Que tava indo fazer fisioterapia na academia. Pegava mais peso do que eu e muito. E aí, comecei a creatina. Fiz... Ai, meu filho. Eu vou pra creatina. Porque não tem condição aqui, não. E aí, hoje em dia, eu pego... 80. Foi um ano. E um ano de creatina. Não foi bom de 20 passar por 80. Então. Aí... Mas caiu meu cabelo. Caiu meu cabelo. Aí eu tenho que escolher. Ou a bunda grande e careca. Ou o cabelo na cabeça e com a bunda batida. Ultimamente, eu tô escolhendo... Pode cair os cabelinhos aí. E a minha última comidinha. Ai, eu preciso de um docinho com proteína. Mesmo que eu gosto de um doce. É beleza, viu? E aí, esse aqui é caro, menino. Porque, assim, a formulação é muito boa. É tâmara, verissol, colar, ave maria, sol, o... A elite da elite na formulação. E aí, a bicha é cara que só amolecha. Mas aí, tá vendo uma promoção de 25% na Black. Aí, eu comprei três da... Ah, tô nem aí. Três caixas, olha. E é muito gostosa. Se tu provar, é a Nature Food Bar. A mais gostosa é essa daqui. É a de tâmara e morango. Experimente e me diga. Você se lasca todinha. Mas, assim, você tá comendo, ficando gatinha. E comendo um docinho. Mesmo que seja ficando pobre. E essas foram as minhas compras de Black Friday. Me conta como foi seu Black Friday. Que você estava tudo dole pra ver eu me lascando. Foi pronto. Aqui a tamanho da lascada. Tudo dole. Se tu ver a minha fartura, um de dez. A minha fartura do catálogo. Um de dez. Um de dez. Um de doze. Um de... Ih! Joga aí, pato. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou pagar. Eu vou pagar.